A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo marco regulatório para avaliação e classificação toxicológica de agrotóxicos, que vai mudar o que é informado nas embalagens desses produtos. Através desse novo marco, o Brasil passa a aderir um sistema internacional, o GHS, que é um sistema que visa harmonizar e identificar a questão da rotulação dos agrotóxicos e a classificação com relação à toxicidade. Esse sistema já é adotado por diversos países desde 1992, há exemplos de países europeus, da comunidade europeia, países asiáticos. Então, o Brasil passa a fazer parte de um sistema internacional. Com o sistema de classificação internacional, os rótulos passam a ter seis tipos de classificações, em vez das quatro atuais. Extremamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico, pouco tóxico, improvável de causar dano agudo e não classificado, por não ter toxicidade. Agora, as fabricantes vão ter um ano para se adequar ao novo padrão, que vai especificar esses perigos com cores e frases. O sistema é mais extensivo, ele é mais completo, esse novo sistema, em relação ao anterior. E outra questão também, além dessas seis classes toxicológicas, existe a possibilidade de que no rótulo constem frases de advertência, pode causar irritações dérmicas, irritações oculares, coisas do gênero que o sistema anterior não permitia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o uso de agrotóxicos não prejudica a saúde do consumidor e nem do meio ambiente. Segundo a ministra, a liberação de novos produtos apenas foi acelerada, mas que as regras para a liberação continuam as mesmas e que os pesticidas e herbicidas utilizados no Brasil são os mesmos utilizados em outros países. Segundo a Anvisa, o método internacional é mais restritivo que o usado no Brasil atualmente e que trata o risco de morte e de irritação da mesma maneira. Evelyn Mendes para a Rede Vida de Televisão